Música Esta instrução é complementar. Solicite aos motoristas que leiam os manuais que acompanham os veículos. Neles, há mais detalhes sobre a perfeita condução e manutenção dos mesmos. Primeiro contato com o veículo. Não é permitida a condução por menores de 18 anos. E devido ao fácil manuseio, não deixe as chaves no contato para que pessoas não autorizadas utilizem o mesmo. Não sobrecarregue o número de pessoas acima do número de assentos. E nunca carregue pessoas em pé, em cima do estribo, somente sentadas. As instruções de funcionamento e cuidados são as mesmas para todos os modelos de veículos elétricos. Antes de entrar no veículo, verifique se os pneus estão cheios e, se possível, calibrados, o que reduz o desgaste e melhora sensivelmente a condução. Se tiver algum pneu murcho, pode ser sinal de que esteja furado e é necessário o reparo. Controles do veículo. No painel encontramos o volante, o miolo de ignição para chave, visor de LED que é o indicador de carga de bateria, na direção dos pés encontramos o acelerador com a palavra GO e, ao lado esquerdo, o pedal de freio com a palavra STOP, a qual contém também o subpedal de estacionamento, com a palavra PARC. Outro controle importante no painel ou embaixo do banco é a chave reversora de sentido, com as posições FRENTE, F, NEUTRO e RÉ, R. No painel há também uma lâmpada com símbolo de bateria amarela que, se estiver acesa, indica anomalia no sistema elétrico ou baterias. Neste caso, entre em contato com a assistência técnica da Ligue Veículos Elétricos. Abaixo do banco, próximo à bateria, existe uma chave de reboque com duas posições, TOW e RUN, que funciona como uma chave geral. Para que o veículo possa ser ligado e se deslocar, ela deve estar na posição RUN, à direita. Como carregar o veículo Estacione o veículo próximo à tomada elétrica. Em caso de carregadores internos, desenrole totalmente o cabo do carregador. Antes de conectar o cabo do carregador na tomada, verificar a voltagem de ambos. Posicione a chave reversora de sentido na posição NEUTRO, ao centro. Posicione o miolo de ignição na posição OFF. Coloque a chave de reboque embaixo do banco, na posição TOW. Uma vez conectado o carregador, o veículo deve permanecer no mínimo 8 horas na carga. Após a carga, lembre-se de colocar a chave de reboque na posição RUN. Como ligar o veículo Antes de ligar a chave, verifique se o indicador de carga está aceso e com pelo menos a terceira barra indicadora acesa, da esquerda para a direita. Uma barra à esquerda, piscando, significa que as baterias estão totalmente descarregadas. Proceda ao carregamento elétrico do veículo, pois poderá haver dano nas baterias se estas não forem carregadas e tentarem rodar com o veículo. Após o carregamento mínimo de 8 horas e a visualização de que a última barra está acesa, coloque a chave na ignição e vire-a suavemente para a posição ON. Não há som. O veículo já estará pronto para se deslocar. Como conduzir Antes de pisar no acelerador, coloque a chave reversora de sentido na direção que irá se locomover. F, frente ou R, ré. Quando colocado na posição ré, automaticamente ouvir-se-á uma sirene de alerta. Pise no pedal STOP para automaticamente desativar o freio de estacionamento. E o veículo poderá se deslocar suavemente com a velocidade sendo controlada pelo pedal de aceleração. Para que o veículo pare, basta retirar lentamente o pé do acelerador e pressionar o pedal de freio. Para acionar a ré, é necessário que o veículo esteja primeiro em repouso, parado com a chave seletora em neutro e depois é colocada a chave seletora de sentido em R e acionado o pedal do acelerador. Para estacionar o veículo, evitando arranque ou deslizamento acidental, procure um local plano, solte o acelerador e pressione o pedal de freio estacionário PARC com firmeza, até o veículo ficar completamente imobilizado. Posicione a chave reversora de sentido na posição neutro, ao centro. Posicione a chave no miolo de ignição para o modo desligado, OFF e retire-a do contato. Como identificar e completar o nível de água da bateria? Para o bom funcionamento das baterias, deve-se verificar uma vez por semana o nível de água destilada ou desmineralizada das mesmas e, caso necessário, completá-lo. O nível ideal é 13 milímetros acima das placas. Para isso, será necessário abrir as tampas de cada bateria, identificar as que estão abaixo do nível e completar com água destilada ou desmineralizada até o nível necessário, que são facilmente vistas ao abrir as tampas das células das baterias. Adicione a água destilada apenas após a carga, exceto se o nível estiver abaixo do topo das placas. Neste caso, adicione apenas a água suficiente para cobrir as placas. Carregue 8 horas no mínimo e depois verifique o nível novamente. Nunca carregue as baterias se as placas estiverem expostas. Nunca completar o nível durante um carregamento de energia. Nunca encher totalmente, pois tem que haver um espaço entre o nível de água e a parede superior da bateria. Cuidados com a bateria As baterias do veículo são de chumbo ácido que provocam gases explosivos. Mantenha faíscas e chamas afastadas do veículo. Ventile quando estiver carregando numa área fechada. O contato com a água que já está na bateria pode provocar queimaduras graves. Por isso, evite o contato com a pele, os olhos ou a roupa. Em caso de contato com a pele, lave com água e procure um médico imediatamente. Contato com os olhos Lave com água durante 15 minutos e procure um médico. Como rebocar o veículo Mantenha-se em local seguro que não interfira no tráfego. Evite rebocar em aclives, declives, pisos instáveis ou molhados. Posicione a chave reversora de sentido na posição neutro. Posicione o miolo de ignição na posição OFF. Levante o banco e selecione na chave de reboque a posição TOW. Verifique se o pedal de estacionamento. PARC está destravado. Reboque o veículo a no máximo 5 km por hora. Pronto! Agora você está pronto para utilizar os veículos elétricos da LIG. Para mais informações, acesse ligueveículos.com.br. Muito obrigado pela preferência. Muito obrigado pela preferência.